Eu sou a Leda, a deusa da beleza, do amor, da cultura, do conhecimento, dos alimentos que trazem beleza, que trazem saúde. Lembrando sempre que a beleza é física, é mental, espiritual e intelectual. O bem-estar físico da Leda, a deusa da beleza, para a ordem e o progresso da sua beleza, com toda a cultura, do conhecimento, dos alimentos, para a ordem e o progresso da sua alimentação. Leda, a deusa da beleza. A beleza, lembrando sempre que a beleza é física, mental, espiritual e intelectual. Eu sou a Leda, a deusa da beleza e do amor. E vou trazer para a sua vida toda a ordem e o progresso na sua alimentação, no seu bem-estar físico, mental, espiritual e intelectual.